Após realizar seus famosos doze trabalhos, Hércules finalmente estava livre de prestar seus serviços ao rei Eristeu. Agora ele poderia seguir o caminho que desejasse. Entre seus planos estava se vingar do rei Laomedonte de Troia, que o humilhou ao não pagar pelo serviço que o herói prestou ao rei troiano quando ele salvou a filha do rei de um monstro marinho. Para tal missão, ele reuniu um grupo de heróis. Entre eles estava Peleu, pai de Aquiles, e Telamon, pai de Ajax. Hércules liderou uma frota de mais de dez navios de guerra em direção de Troia. Os troianos eram liderados pelo próprio rei Laomedonte. O rei troiano, percebendo que a vitória contra Hércules era impossível, tentou recuar para dentro da cidade de Troia. Hércules impediu que os portões de Troia se fechassem e assim conseguiu invadir a cidade com seus homens. Telamon avançou pelas ruas da cidade com uma coragem incrível, enfrentando dezenas de troianos sozinho. Hércules pela primeira vez viu um homem que agia de forma mais corajosa que ele e ficou com ciúmes. Telamon correu em direção ao Palácio Real para tomar a cidade e Hércules corria logo atrás dele com raiva por ele estar roubando sua glória. Telamon então, percebendo a raiva que Hércules estava acumulando e devido ao histórico de fúria desmedida do filho de Zeus, se agachou e começou a catar pedras no chão. Hércules então perguntou por que ele estava fazendo aquilo e Telamon respondeu que juntava pedras para erguer uma estátua em honra ao herói. Hércules ficou envergonhado com a resposta e percebeu quão errada era sua atitude invejosa. Hércules matou o rei Laomedonte com um tiro de seu arco e deu início à pilhagem da cidade. O herói entregou a Telamon a princesa Ezione como escrava que decidiu tomá-la como sua esposa. Telamon disse que ela poderia escolher um escravo entre os nobres troianos para lhe servir e ela escolheria seu irmão Podarsis. Futuramente, este garoto seria resgatado e retornaria para tomar o trono que pertencia a seu pai. Ele ficaria conhecido pelo nome de Priamo, que significa o resgatado. O feito de Hércules de invadir Troia aumentou ainda mais a fama dos heróis, que já se espalhava além das fronteiras do mundo grego. No reino da Caledônia existia uma linda princesa chamada Dejanira e sua estonteante beleza atraía a atenção de inúmeros pretendentes. Entre eles estava Akelou, um deus rei, o portador do poder da metamorfose. Ele tomou a forma de seres estranhos para se exibir para a princesa, mas ela ficou horrorizada e temia dividir seu leito com essas criaturas hediondas. Ela implorou ao seu pai para que ele não permitisse que o casamento se realizasse. Mas o rei Euneu não desejava se indispor com Deus. Foi quando Hércules surgiu. Ele já tinha ouvido falar da beleza da princesa e desejava se casar novamente, após a tragédia que aconteceu com sua primeira família. Mas para isso, ele deveria se livrar do outro pretendente. Akelou não está disposto a desistir da princesa sem lutar e o rei não desejava desagradar nenhum dos dois ilustres visitantes. Por isso, seria necessária uma disputa entre Hércules e o deus Rio para ver quem se casaria com Dejanira. Akelou tomou a forma de um poderoso monstro com aspecto bovino, na intenção de intimidar o herói. Mas Hércules já havia enfrentado todo tipo de monstro em sua vida e não seria este que o iria fazer retroceder. O deus atacou Hércules com seus chifres, mostrando sua grande força, esmagando o herói contra uma pilastra. Mas o filho de Zeus absorveu o golpe brutal e começou a contra-atacar. Os dois combatentes mediram forças e Akelou não acreditava no quão poderoso era o semideus. Hércules jogou seu adversário no chão e o obrigou a se submeter e aceitar a derrota. Mais uma vez, vitorioso, Hércules recebeu das mãos do rei a mão da belíssima Dejanira. Com sua nova esposa, Hércules era feliz e teve um filho chamado Ilo. Mas Hércules não havia se aposentado e sempre partia em busca de novas aventuras. Não demoravam a chegar aos ouvidos de Dejanira as histórias dos romances furtivos que o herói tinha enquanto viajava pelo mundo. Certo dia, Hércules viajava com sua esposa quando se deparou com um rio caudaloso e em sua margem existia um centauro que se apresentava como Nesso. Ele disse que foi lhe dado pelos deuses a prerrogativa de fazer a travessia do rio de viajantes mediante a um pagamento. Hércules era temente aos deuses e por isso permitiu que o centauro transportasse sua esposa e entregou ao centauro o que lhe era devido. Mas quando Nesso estava na metade da travessia, ele se sentiu atraído pela beleza da princesa e tentou seduzi-la. Dejanira desesperada gritou para que Hércules a socorresse. Hércules então sacou uma de suas flechas envenenadas com o sangue da Hidra de Lerna. Era um disparo difícil, pois havia um grande risco do herói atingir acidentalmente a própria esposa. Por isso, Hércules mirou com todo o cuidado. O disparo de Hércules foi perfeito e a flecha percorreu uma grande distância até atingir as costas do centauro e sua ponta atravessar seu ventre. O centauro, caído e agonizando, pediu para que Dejanira se aproximasse, pois ele desejava se desculpar e se redimir. Ele entregou a ela um frasco que continha sangue que escorreu da ferida gerada por Hércules e disse que se esta poção fosse oferecida de forma secreta ao herói, ele jamais se interessaria por outra mulher que não fosse Dejanira. O casal deixou para trás o centauro moribundo, mas as palavras ditas por Nesso não sairiam da cabeça de Dejanira e assim, mesmo morto, o centauro alcançaria sua vingança. Hércules não sabia, mas ele estava combatendo sua última grande batalha, enquanto enfrentava o rei Eurito de Ecalia. Esta também seria sua última vitória. Ele capturou e escravizou a filha do rei que morreu em batalha. Ela seria enviada para sua esposa Dejanira, a quem serviria como dama de companhia. Quando Licas, o mensageiro de Hércules, chegou à casa de Dejanira trazendo sua nova criada e a esposa do herói ficou espantada com a beleza da prisioneira que se chamava Ioli. Mas um dos parentes de Dejanira alertou a princesa sobre o risco que ela corria, pois antes de conhecer Dejanira, Hércules era apaixonado por Ioli e ela havia sido prometida ao herói, mas o rei Eurito não cumpriu o combinado e este teria sido motivo de Hércules ter atacado o reino da Ecalia. Dejanira então se lembrou da poção do sangue do centauro nisso, que conforme a criatura, aquele elixir garantiria o amor de Hércules por sua esposa. Dejanira fez uso do sangue do centauro e um pouco de lã. Ela encantou um manto que ela mesma havia confeccionado para que Hércules celebrasse suas vitórias. Ela entregou ao mensageiro o manto encantado e disse a Licas que ela só poderia ser vestida por seu marido. Um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, Dejanira percebeu que a lã borbulhava como se um ácido a queimasse. Longe dali, Hércules havia vestido o manto e logo começou a sentir sua pele queimar. Ele arremessou o manto para longe, mas o que era para ser um encantamento? Na verdade, era uma verdadeira maldição. A vingança do centauro nisso havia se concretizado. Seu sangue envenenado pelo sangue da Hidra causava dores lacinantes no herói, que depois de tantos feitos, perecia devido ao ciúme de sua esposa, que sem querer o havia destinado à morte e por isso ela tiraria sua própria vida. Hércules pediu que fosse montada uma pira onde ele seria imolado, para pôr um fim àquele terrível suplício. Mas ninguém tinha coragem de acender a pira na qual estava o herói. Filoque Tétis, amigo de longa data do herói, foi o único que teve coragem de fazer o que era preciso. Como gesto de gratidão, Hércules o presenteou com seu esplêndido arco e aljava com flechas banhadas com o sangue da Hidra. Após ser completamente consumido pelas chamas, o espírito de Hércules acendeu em direção ao céu. Após sua apoteose, Hércules chegaria ao Olimpo onde foi recebido por seu pai como um deus. Ele, por fim, se reconciliaria com a deusa Hera. A rainha do Olimpo ofereceu a mão de Hebe, a deusa da juventude, ao herói. Com ela, Hércules se casou e teve dois filhos. E após ter realizado tantos trabalhos, ele finalmente poderia descansar ao lado dos deuses imortais. E após ter realizado tantos trabalhos, ele finalmente poderia descansar ao lado dos deuses.